Gostigia, dê uma podada nela antes que ela se espalhe. Gostigia, dê uma podada. Gostigia, dê uma podada. Gostigia, dê uma podada. Gostigia! 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 Corruptores, eu sinto o cheiro do pesadelo no seu sangue! Subam desta floresta ou enfrentem a fúria da natureza! Corruptores, então foram vocês que macularam essa floresta com um pesadelo? Eu vou arrancar o pesadelo de vocês! Se inscreva no canal! Eu tive um pesadelo muito estranho. Eles estão mais que preparados, pois seu verdadeiro poder está no pesadelo. Viu! 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?